Chique, 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 para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Escove bem na frente Para sorrir contente Diga pra todo mundo Limpe bem lá no fundo Como é bom ouvir o barulhinho Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Esfregue embaixo, em cima Que coisa cristalina Não fique a ganha do limpo e pulo Bom dia, crianças! Vamos para a aula de número 2 E vamos preencher o nosso calendário Vamos ler os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Hoje é quinta-feira, 2 de setembro do mês 9 de 2021 No livro de língua portuguesa Vamos fazer as atividades nas páginas 92 e 93 Livro de língua portuguesa É incrível como um sorriso pode fazer com que a gente se sinta melhor Por isso, é muito importante cuidar dos dentes para exibir um sorriso saudável Conectando ideias 1. O que as personagens da imagem estão fazendo? 2. Que cuidados você tem com os dentes? Escreva aqui ou no seu caderno Vamos fazer a pintura dos sete de setembro Mas antes, vamos assistir um vídeo? Independência do Brasil Era uma vez Um príncipezinho Que veio de uma terra muito distante Chamada Portugal Para morar no Brasil com sua família O rei e a rainha de Portugal Escreva o nome da escola Escola Acre O seu nome Nome completo E a data de hoje 2 Do 9 De 2021 E o número da turma 121 Viva a dependência do Brasil Pinte tudo bem bonito Encontros vocálicos Os encontros vocálicos É a união O encontro das vogais Vejam as vogais A E I O U Agora vamos aos encontros A mais U Igual A U A A mais I Igual A I Ai E mais I Igual E I Ei E mais U Igual E U Eu O O Mais I Igual O I O I U Mais I Igual U I U I U Beijos E até amanhã Tchau